Esta é a última prova competitiva que nós tínhamos previsto quando elaboramos o plano de desenvolvimento estratégico. Tínhamos previsto a criação de um número significativo de provas nacionais. Demos prioridade à criação das provas femininas, à criação das provas de formação nos escalões de transição, no Júnior A e Júnior B, campeonatos nacionais, campeonato feminino, Taça de Portugal, Supertaça, Taça Nacional Júnior A feminina e deixamos para esta oportunidade a criação da Taça Nacional Júnior C, ou seja, a Taça Nacional de Iniciados, considerando que é neste momento o escalão onde temos o maior número de praticantes, o maior número de clubes e naturalmente que necessita de uma oferta competitiva de nível nacional para dar continuidade àquilo que são os trabalhos de observação e detecção que estamos a iniciar com os sub-15, ou seja, com jogadores de 13, 14 anos e dar continuidade ao excelente trabalho que os clubes têm realizado na formação em articulação com as associações de futebol. Estas medidas, naturalmente, têm que ter objetivos bem definidos e este é um caso muito particular daquilo que vai ser dar continuidade da base ao topo, criação de provas internacionais nos sub-19, mas neste momento com oportunidade de provas para os sub-17, que no próximo ano serão sub-18, e nós internamente a prepararmos, fazendo naturalmente a análise e observação dos melhores jogadores nacionais através de provas no escalão de iniciados e depois dando continuidade ao trabalho de observação e de acompanhamento destes jovens.